Tudo se passa em segredo Numa praia à beira mar Sempre em noites de céu negro Sem estrelas nem lua Esse cenário é um velho hotel Sem janelas para a rua Sinto uma flor da pele Numa guerra sem quartel Quando te pões toda nua Se chego ao pé de ti Deixo logo de pensar Ando em louco, franzi Só te quero devorar Se chego ao pé de ti Do sofá alcativa O teu corpo vai bem Fazes-me sentir califá No Nirvana de um harem É rolada nos lençóis Emboideces de prazer Arrancaste os caracóis Já não torço mais Já não torço mais Não paras de gemer Se chego ao pé de ti Se chego ao pé de ti Deixo logo de pensar Ando em louco, franzi Só te quero devorar Se chego ao pé de ti E aí 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 Com um gesto sedutor Mergulhas vezes sem fim Gritas de desejo e dor Nada pode ser melhor Queres ficar sempre assim Pões-me a cabeça a ferver Mais um braço Que um tição Chegas-me a fazer perder Isto assim não pode ser Toda a resta de razão Se chego ao pé de ti Deixo logo de pensar Ando em louco, franzi Só te quero devorar Se chego ao pé de ti